Um toque na nota Ré sustenido, que é essa tecla preta, um toque na nota Fá sustenido, outra tecla preta. Quando eu der um toque aqui nessa nota só sustenido, aqui na minha mão do baixo, eu vou usar, vou tocar aqui no Mi, ó. Mi, Si e Mi oitavado, tá? Você pode usar só o Mi também se você quiser, tá? Se você for um aluno iniciante, pode usar só o Mi, ou o Mi e a quinta de Mi, que é o Si. Então vamos lá. Ré, Fá, Sol junto com a mão do bairro. Vou dar aqui três toques. Um, dois, três. Um toque no Fá sustenido e um toque aqui no Ré sustenido. Sendo que quando eu der esse toque, voltando no Ré sustenido, eu vou posicionar aqui o acorde Si, ó, na mão esquerda. Ó. Ou pode tocar as três junto ou pode desilhar. Então vamos lá. Ó. Pegou essa parte, fechou a primeira parte. Pratica várias vezes pra ficar bem legal, pra não ficar um negócio pela metade. Agora vamos lá pra segunda parte. Deixa eu aproximar aqui, que aí fica melhor pra vocês visualizarem bem. A segunda parte, na minha mão, eu tô aqui no Si, né? Aí eu vou aqui na nota Si, Si, Fá sustenido, volto pro Si, Dó sustenido. Então vai ser isso aqui. Eu tô aqui, ó. Dó sustenido. E aqui na minha mão esquerda, eu vou fazer o oitavado do Fá. Ou só o Fá. Ou isso aqui, ó. Ou isso. Mais junto. Fez isso, eu vou aqui pro Fá. Fá, Ré sustenido e aqui Sol sustenido, ó. É, dedilhado também. Ó. Volto pro Si e venho pra cá, ó. Sol sustenido. Pegou? Essa seria, vamos dizer assim, a primeira parte da introdução. É, você completou a sua primeira parte, vai ter a segunda parte. Vamos recapitular aqui a primeira parte. Vamos lá. Ó. Ó. Dó sustenido. Ó. Dó sustenido. Fechou a primeira parte. Segunda parte. Posiciona já a mão esquerda aqui no Mi, que eu vou fazer novamente a mesma coisa, ó. Eu vou começar como se fosse igual. Eu vou começar como se fosse igual, mas não vai ser igual. Eu vou aqui, Ré sustenido, Fá sustenido, Si, Lá sustenido. Vou voltar aqui pro Sol sustenido. Quando eu chegar aqui, eu novamente ataco na mão esquerda o Mi. E aí o Ré sustenido, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou dar três toques aqui, ó. Mesma coisa. Cheguei aqui no Ré sustenido, ataco na mão esquerda. Si. Aí é a mesma coisa. Ó. Si, Fá sustenido, Si, Dó sustenido, junto com a mão esquerda, Fá sustenido. Volto pro Si. Ré sustenido. Volto pro Dó. Ré sustenido. Volto pro Si. Sol sustenido, mão direita e mão esquerda aqui também. É. Eu, na amostra, eu acredito que eu fiz isso aqui, ó. Ó. Fica bonito fazer esse toque aqui. É como se nós estivéssemos fazendo tipo aquele solo de guitarra, né? Que a gente dá aquela, é... Dá aquela esticadazinha, né? Pra dar aquele eco. Eu fiz isso, mas eu tô passando aqui. Como é uma forma mais simplificada, eu não estou passando esse aqui não. Que é dar o toque no Dó sustenido, arrastando. Vai ficar esse aqui. Entendeu? Então vamos fazer bem devagarzinho, recapitulando tudo. Fica lindo. E eu fiz devagar. Fica legal também se for fazer assim. Depois que fez essa parte aqui, aí começa a música. Estás aqui. A música em si, a sequência dessa música em específico, ela é bem tranquila. Você vai usar essa nota aqui, começando no Mi, o Si, Fá sustenido, pode fazer o Fá sustenido invertido. O Sol sustenido também pode fazer ele invertido. Bem, mas o vídeo de hoje é só pra mostrar a introdução dessa canção Caminho no Deserto. Caso você tenha interesse da aula completa, na minha versão, que é uma versão simplificada, eu sempre tenho uma didática voltada pra o iniciante. Eu sempre vou trabalhar pra o iniciante, porque eu entendo que quem já toca, já tem uma experiência, o nível médio ou o nível avançado, não vai precisar de tutorial em plataforma nenhuma. Mas a pessoa procura quem tem dificuldade, quem tem o nível iniciante. Então sempre a minha versão vai ser pro nível, me colocando no lugar da pessoa que está buscando aprender uma introdução original no teclado. Então se você gostou dessa aula, se essa aula foi útil pra você, coloque aí um comentário, compartilha, pra que mais pessoas possam também estar conhecendo o nosso trabalho. E, como eu falei, se você tem interesse da aula completa, é só colocar no comentário aí. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.